Nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de alegria, nesse dia de confiança, nesse dia que o Senhor fez para nós. Agradecendo a Deus por essa semana, o qual nós estamos invocando o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família e sobre nós mesmos, pedindo ao Senhor que venha nos curar, que venha nos libertar, que venha para encher o nosso coração e a nossa vida. Durante toda essa semana, a pedido do Senhor, nós estamos invocando o Espírito Santo de Deus sobre todos nós e encerraremos domingo declarando Jesus Cristo Rei do Universo, Rei da nossa vida, Rei da nossa casa, Rei de todo o nosso ser. Então eu te convido, domingo, a partir das oito da manhã, Moisés Rocha, esse grande pregador do Brasil vai estar aqui para nos ajudar nesse dia, para nos ajudar a louvar o Senhor, orar o Senhor e clamar o Senhor por isso. Abraçando você de todas as emissoras que transmitem o nosso programa, você de Brasília que me acompanha pela Rádio Nova Aliança e pela Canção Nova, a Rádio da Canção Nova também, muito obrigado a você do Brasil e do mundo que me acompanha pelo Sistema Renascidos em Pentecoste, que Deus vos abençoe agora e sempre. Oramos ao Espírito Santo, pedindo a luz, pedindo a graça, pedindo o equilíbrio, pedindo sabedoria, pedindo paz no nosso coração. Espírito Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar dificuldade de cada dia, os tormentos das perseguições, as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem. A mentira da verdade, a guerra da paz, que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo, paracto, concedei-me o dom do entendimento, para que eu cumpra corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, seja derramado na nossa alma e na nossa mente e em todo o nosso ser. Que sejamos curados na profundeza do nosso subconsciente, do nosso consciente. Sejamos libertos de todos os pensamentos diabólicos, de todas as forças negativas. Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, nos faça viver na vossa presença e na presença do Pai, que possamos cumprir a vontade de Deus agora e sempre. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, renova a nossa alma, nossa mente, o nosso corpo, nosso coração e todo o nosso ser. E que em tudo possamos fazer a vontade do Filho e do Pai e a Tua vontade também. Vem na palavra do Senhor, que esse encontro é Ezequiel 36, verso 24, seguinte. Essa palavra vem ao meu e ao teu encontro nessa semana, que nós estamos pedindo a presença do Espírito Santo no nosso país, na nossa cidade, na nossa família e na nossa vida. na palavra do Senhor, que nos diz. Eu vos reunirei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sob vós água pura, que vos purificarão de todas as vossas imudícias e de todas as vossas adominações. Eu vos darei um coração novo, em vós porei um espírito novo e tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Habitareis-se na terra em que fiz presente os vossos pais e sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus pela palavra do Senhor. Glorificamos o Senhor pela sua bondade nessa quinta-feira, pela promessa do Senhor, quando diz, colocarei em vós o meu espírito. Tirarei do vosso peito esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. Louvado seja o Senhor que promete vida para todos nós que cremos na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça. Louvado seja o Senhor que está nos prometendo nessa quinta-feira uma vida nova, diz o Senhor. Eu vos tirarei do meio das nações, ou seja, vos separarei. Os consagrados são pessoas separadas de Deus. ou seja, consagrada é ser uma pessoa separada do mundo para ser de Deus. E nós somos assim. Eu vos reunirei de todos os lugares, diz o Senhor, e vos conduzirei o vosso solo. A terra para os judeus é o grande presente de Deus e a vida dos judeus é a terra. Mas essa promessa não é só para os judeus, hoje é para nós em Jesus Cristo. Derramarei sob vós água pura que vos purificarão, diz o Senhor. Que o Senhor derrame sob nós essa água pura, a água que o Senhor prometeu para a Samaritana no posto de Jacó, quando Ele disse, jorrarás do vosso peito com rio de água viva. Que essa água prometida pelo Senhor nessa quinta-feira venha nos lavar, venha nos transformar, venha nos abençoar e venha nos ajudar. Que a água do Senhor esteja na nossa vida, agora e sempre. Que o Senhor nos conduza às fontes de água pura. Nós devemos orar nessa semana, estamos orando nessa semana pelo nosso país, tão atribulado, tão dividido e tão triste. Nosso país está triste. Se é o país da alegria, agora nosso país está muito triste. A gente percebe isso na vida das pessoas. E nós devemos louvar o Senhor, porque a promessa do Senhor é de uma água viva para todos nós. Que a força do Espírito Santo de Deus habite no nosso coração. Também a nossa cidade. A nossa cidade, a bonita cidade de Brasília, precisa da unção do Espírito Santo. Precisa das nossas orações, para que haja nessa cidade alegria, para que haja esperança nessa cidade. E também para a nossa família. Muitos de nós familiares estão vivendo uma vida de tristeza, de depressão, de doença, de derrota, de angústia, de morte até. Nós devemos orar por eles. E também pedimos essa água viva nessa quinta-feira por nós mesmos. Precisamos beber dessa água do Senhor para sermos curados, transformados, abençoados, renovados, conduzidos, que possamos ser lavados. Que o Senhor nos lave de toda a sujeira, de todo o pecado, de todo o vício, de toda a misera, de tudo aquilo que nos afasta da verdadeira alegria. Felicidade somente em Jesus Cristo. Não há felicidade sem Jesus Cristo. Não há felicidade sem Deus. Não há felicidade sem a ação poderosa do Espírito Santo. E nós pedimos agora a força do Espírito Santo em nós. Que o Espírito Santo que moveu e move a vida da igreja, possa nos mover nesses dias de tribulação. Para que o Senhor nos traga alegria, para que o Senhor nos traga a paz, para que o Senhor nos traga a força, para que o Senhor venha tocar na nossa alma e na nossa mente e que possamos fazer a vossa vontade. Que a força poderosa do Espírito Santo de Deus habite na nossa vida agora e sempre. No próximo domingo, celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo, nós recebemos, com certeza, a graça de Deus, porque vamos declarar que Jesus Cristo é a nossa única solução. a nossa única redenção e a nossa única salvação. Então, seja bem-vindo ao Centro de Evangelização, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera. Vim a receber as graças que Deus tem para todos nós, porque durante toda essa semana, nós estamos pedindo a luz, a graça, a esperança, o fogo, a renovação. nós estamos pedindo ao Senhor que derrame sobre nós o Seu Espírito. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha a misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. Caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.